Estamos começando hoje, com a graça de Deus, a perfuração do primeiro poço artesiano. Autoria de nossa indicação, uma série de vários poços artesianos. Começamos hoje aqui pela localidade de Estraíra, resolvendo definitivamente o problema da água aqui da nossa terra, aqui da Estraíra. Após isso, perfuramos mais dois ali na Varginha. Começamos amanhã lá, terminamos esse hoje, amanhã começamos na Varginha. Quero agradecer a todos os envolvidos, a CEAF, a Metamata, ao Governo do Estado de Mato Grosso, por atender esse pedido nosso. Agradecer a Prefeita Franciele Magalhães, o Secretário de Agricultura Municipal Gil Marzinho, o Secretário de Obras Júlio Siquecoff, todos os secretários. Agradecer a Câmara Municipal, que aprovou essa indicação do vereador. E agradecer a Deus, água é saúde, água é vida, então estamos resolvendo hoje definitivamente o problema de água aqui da localidade de Estraíra. E assim que terminar esse poço artesianos aqui da Estraíra, estamos perfurando mais dois poços ali na Varginha. Posteriormente saímos para a comunidade de Engenho Velho e outras regiões. Tudo a indicação da autoria do vereador Neymar Cádio. Então, eu desejo também, quero aqui agradecer ao nosso grande secretário de Abastecimento e Águas do município de Santo Antônio Avergé, meu amigo, particular de Paula, que vem prestando um relevante serviço para o município de Santo Antônio Avergé em todos os cantos do município. Trabalha com a prova dele aqui. Iremos fazer aqui toda a rede. É um mapeamento, já existe. Terminando a perfuração desses poços, iremos fazer as manobras devidas e levando, resolvendo definitivamente o problema de água da região de Estraíra e Varginha. Então, de Paula, fica aqui mais uma vez os nossos sinceros agradecimentos. Parabéns por tudo que vem fazendo da secretaria, levando águas em todos os cantos do município de Santo Antônio Avergé. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Tamo junto.